Muita gente teve contato com coquinhos na infância e isso foi meio largado, né? É muito estranho achar que algo poderia ser só para aquele ano. A ideia surgiu em 2011 para a revista e meio por acaso o que a gente começou a fazer, foi algo que a gente planejava fazer para o FIC de 2011, então a gente tinha mais ou menos 3 meses para fazer. Basicamente a gente sentia falta de uma crítica de quadrinhos um pouco mais aprofundada aqui no Brasil. A crítica era sempre muito na base do, ainda é, muito na base do Ah, essa história é legal, os desenhos são legais e não se o ritmo do quadrinho faz sentido para a história que ele está querendo contar, quais são as forças que esse quadrinho está mobilizando, com quem eles estão dialogando na literatura, nas áreas visuais. A França tem uma tradição forte de crítica de quadrinhos, os Estados Unidos tem o Comics Journal, por exemplo. E a gente falou, tá, vamos fazer um esforço nesse sentido, só que só crítica não ia vender revista, não ia atrair a atenção de ninguém. Por isso de a gente fazer a outra metade com quadrinhos independentes. E a ideia é inclusive chamar pessoas que não fazem habitualmente quadrinhos, que não se dizem quadrinistas. A gente trouxe animador, trouxe designer, trouxe artista plástico para fazer quadrinhos, no sentido de injetar um fôlego novo na linguagem dos quadrinhos, ver o que diálogos dá para estabelecer, que outras áreas pode respirar. Essa foi a liberdade que a gente pagou para ter, de publicar de forma independente. Poder mudar para onde a gente quisesse a revista, poder escolher quem a gente quisesse e pedir o que a gente quisesse. É um lugar comum dizer que eu gosto do Laete, mas o Laete é um gênio absoluto, não só dos quadrinhos brasileiros, ou dos quadrinhos mundiais, mas o Laete é um gênio. Eu acho que algum dia vai haver uma rua Laete e Coutinho em São Paulo, tem que haver, porque ele é um autor que se desafia todo dia. Todo dia ele senta lá e faz um quadrinho e você vê que ele está pensando o que eu não fiz ainda. E mesmo quando ele trabalha numa série, não é que ele está se repetindo, ele está simplesmente levando aquela ideia mais adiante, mais e mais, perguntando até onde eu consigo levar essa ideia, com essas tiras Gata, Manual do Minotauro. Você vê que ele está levando isso muito, muito além. Eu sou formado em outra área, sou advogado, não tenho nada a ver com... Não teria nada a ver com isso. E eu sempre tive contato com o quadrinho e isso foi algo que viveu há pouco tempo. Mas Jimmy Corgan foi algo que me fez entender, ter uma visão interna de como funcionam os quadrinhos. É algo que alterou o jeito como eu lia mesmo as coisas. Um livro só fazer tudo isso pra mim é muito importante. Eu acho muito engraçado com o Nação do Quadrinhos que nenhuma outra forma de arte existe como moda. A música não vai passar. Nenhuma arte inteira consegue sumir. Ninguém falou o retorno da música, a música voltou. A música voltou, os jovens estão ouvindo músicas. Sempre, todo mundo ouviu músicas. Sempre teve alguma coisa. Mesmo o cinema que é mais recente. O cinema não vai sair de moda o cinema em si. E quadrinhos é algo mais antigo que o cinema. É verdade, pelas histórias de pornografia antes da música